Olá! Uma empresa de ônibus vai pagar R$ 5 mil de danos morais a uma criança com deficiência múltipla. Ela estava acompanhada pela tia quando foram constrangidas e impedidas por um motorista de entrar em um ônibus, mesmo com um documento que assegurava a gratuidade no transporte coletivo. Para os ministros, a má prestação gera a obrigação de reparar os danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. O STJ rejeitou o pedido para anular a marca de cerveja Lieber, que pertence à Ambev. É que uma outra marca de bebida, a Lider, afirmou que o registro da expressão Lieber não poderia ter sido concedido, por elas serem semelhantes tanto no aspecto gráfico quanto fonético. Mas para a ministra Nancy Andrigui não existe possibilidade de confusão nesse caso, já que os nomes apresentam significados completamente diferentes. E o ministro Paulo de Tarso Sanseverino determinou prazo até o dia 24 de novembro para manifestações de amicicure sobre a validade de cláusula que prevê reajuste por faixa etária nos planos de saúde coletivos. Vários processos que envolvem esse problema vão ter andamento com a pacificação do tema. Outras notícias você confere no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti